De acordo com os estudiosos do folclore popular, a palavra feira teve origem do latim e significa dia de festa. As primeiras surgiram entre o século X e XI e foi por isso que nasceram empregos como os açougueiros e peixeiros, por exemplo. Nossa equipe esteve na manhã de hoje numa das feiras mais tradicionais de Araras, que fica no Jardim Cândida, ao lado da praça Nossa Senhora Aparecida. Num espaço de quase 120 metros de extensão, estão 12 barracas que vendem frutas, verduras, temperos, utensílios domésticos, entre outros. E claro, o tradicional pastel de feira. E é nela que encontramos o senhor Eijo. Com 73 anos, ele está na feira, a 43, com uma das barracas mais disputadas. A sua clientela é fiel e só na feira do Cândida ele chega a vender 200 pastéis. É bem cedinho que começa o seu movimento. Às seis e meia da manhã, já tem gente esperando para comer. As vendas só param ao meio-dia. Ele morava em Limeira quando inaugurou a feira e essa foi a sua única profissão até hoje. A feira é uma tradição, né? Então a gente sempre trabalhou nela, né? Sempre, sempre trabalhei na feira. Apesar do comércio, né? A gente sempre trabalhou em feira. As famílias vêm tudo nas feiras, né? Elas vêm e fazem as compras. Não tem quem não vem na feira. Vai por muito tempo. A feira não acaba nunca. Outro feirante muito conhecido por lá é o Reginaldo. Na sua barraca ele vende frutas e foi com este trabalho que criou o seu único filho Felipe, que hoje segue os passos do pai. Para ele, a feira é um espaço de proximidade com os clientes. A feira tem a transparência, tem a qualidade e tem o bom atendimento, que é o corpo a corpo. Aqui se a gente falar para o cliente, o produto é isso, ele vai levar aquele produto. É indiferente de você chegar num lugar e você ficar perdido sem saber o que escolher. A gente escolhe, tem clientes que não põem nem a mão, deixa a gente escolher. Então a feira é isso, é a transparência, a qualidade. E andando encontramos o seu Biel. Foi entre um cliente e outro que ele parou para bater um papo com a gente. Prestes a completar 65 anos de idade, ele passou a maior parte da vida na feira. São 45 anos nesta profissão vendendo frutas e legumes. Histórias não faltam. Para ele que não se vê fazendo outra coisa na vida. Vem comigo que a terra vai tremer. Domingo de manhã a gente trabalhava na Marginal, lá embaixo. E levantou um tempo de chuva. E aí o asfalto naquela época terminava na rua 13. E aquela chuva veio forte e tinha uma banca de pila suluca que vendia sapato. Uma na frente ele vendia bolacha e outra de peixe. Veio aquela enxurrada, deu dó. Aquelas barracas foi só peixe voando para o rio ali. sapato. E eu adoro, adoro feira. Quer ver eu ficar bravo, sinceramente. É falar mal da feira perto de mim. Não falar mal da feira perto de mim, que eu vou ter contávio. Eu fico uma jararaca, cara. Fico mesmo. Bem, acho que agora dá para entender um pouco o porquê das feiras atravessarem gerações. Mas nada melhor do que os próprios frequentadores para contarem para nós. Eu costumo vir sempre na feira, eu gosto de vir comer um pastel, aproveitar aqui o bairro que a gente tem. Essa feira aqui no bairro é bem legal. Conheço novas pessoas, papo diferente do cotidiano. Maravilha. Conto com as amigas, ponho os papos em dias. Tudo é bom, vejo a hora que chega nas terça-feiras, na vira-feira. Venho toda terça-feira, eu moro aqui perto. Aí eu já trago minha filha, venho com a minha mãe. Sexta-feira, não importa a feira, é dia de feira, quem quiser pode chegar. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira.